Você pode revirar Não me dirigou, se perdeu Mesmo a sensação já viveu Uma séria local que me liberou Sinto que também está sofrer A mesma saudade ou mesmo mal demorou Vem que eu não falo Eu duvido que você subia Duvido que a dor é desagrada Eu duvido que seus olhos não chamam por mim Acredito que a paixão morreu Acredito que você desiste o meu Acredito que eu não falo Eu duvido que você desiste o meu Não vai achar ninguém melhor do que eu Coração para me voltar a cabeça Não me dirigou, se perdeu Mesmo a sensação já viveu Uma séria local que me liberou Sinto que também está sofrer A mesma saudade ou mesmo mal demorou Agora quero vir, vem quebrar Eu duvido E você não via Eu duvido que você desiste o meu Acredito que a paixão morreu Acredito que você desiste o meu Acredito que toda briga de amor é assim Tá tudo aqui, isso aqui em Cascaiú também Não vai achar de mim melhor que eu Coração na boca da cabeça Não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Você é louca, eu me encerroro Sinto que também está sofrer A mesma saudade, o mesmo mal de luz Opa! Eu duvido que você não me ama Eu duvido que eu tô nessa cama Eu duvido que seus olhos não chamam por mim Acredito que a paixão ao meu Acredito que o teu beijo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama 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 Eu duvido que seus olhos não chamam por mim Acredito que a paixão ao meu Acredito que o teu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Verço de samba e de lindas canções Que vivem na casa da gente Quero voltar nos nossos corações Que vivem alegremente Verço de samba e de lindas canções Que vivem na casa da gente É só voltar nos nossos corações Que vivem alegremente Cidade maravilhosa Chega além das meus filhos Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Chega além das meus filhos Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Verço de samba e de lindas canções Que vivem na uma da gente É só voltar nos nossos corações Que vivem alegremente Verço de samba e de lindas canções Que vivem na uma da gente É só voltar nos nossos corações Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Chega além das minhas filhos Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Chega além das minhas filhos Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Mais que calor A alma no entendo e no fara O sol da via porta na minha cara Mais que calor Mais que calor Ei, você aí, me dá alguém aí Me dá alguém aí Ei, você aí, me dá alguém aí Me dá alguém aí Você não vai, não vai lá não Você vai ter mais quebra de confissão Eu vou beber, beber até cair Me dá alguém aí Me dá alguém aí Ei, você aí, me dá alguém aí Me dá alguém aí Ei, você aí, me dá alguém aí Me dá alguém aí Você não vai, não vai lá não Você vai ter mais quebra de confissão Eu vou beber, beber até cair Me dá, me dá, me dá Me dá alguém aí E agora Ei, você aí, me dá alguém aí Me dá alguém aí Ei, você aí, me dá alguém aí Me dá alguém aí Você não vai, não vai lá não Você vai ter mais quebra de confissão Eu vou beber, beber até cair Me dá, me dá, me dá Me dá alguém aí Ei, você aí, me dá alguém aí Me dá alguém aí Ei, você aí, me dá alguém aí Me dá alguém aí Ei, você aí, me dá alguém aí Me dá alguém aí Ei, você aí, me dá alguém aí Me dá alguém aí Oiê, me dá o dinheiro aí, me dá, me dá. Avalho! Eu quero estar, a curtir meu de olhar E viajar nesse mundo, meus sonhos, meus olhos, eu posso ver Eu quero entrar, a minha principal de avós Pode-me ser bem bem cheio, não dir a tua ordem, quer não saber Vou matar o meu corpo, o meu traço é mais velho que o triste de avô Eu vou mentir-nos nos beijos, que só nos forem os beijos, eu quero viver Quando acordás, eu quero lá estar Vais perceber que sou o que me procura, sempre vou viver Eu quero estar ao teu lado para sempre Não vai chegar, deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só teu Eu quero estar, a curtir meu de olhar E viajar nesse mundo, meus sonhos, meus olhos, eu posso ver Eu quero estar, a minha principal de avós Pode-me ser bem baixinho, não dir a tua ordem, eu não saber Vou matar o meu corpo, o meu traço é mais velho que o triste de avô Não tem os meus beijos, que só nos forem os beijos, eu quero viver E quando acordás, eu quero lá estar, uau E vais perceber que sou o que te procura, sempre vou viver Eu quero estar ao teu lado para sempre Não vai chegar, deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente Eu quero estar ao teu lado para sempre Que vai ser fecha de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu assino de frente É ao teu, só o teu E eu quero estar ao teu lado para sempre Que vai ser fecha de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu assino de frente É ao teu, só o teu É ao teu lado que eu assino de frente Quero sair para namorar Eu me recordo uns pouco Será que a chata me prepara o que é que faça esta noite Tenho soldados em meu mar De bailar no rio pela noite toda Ai, 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 ai Há tu beijo e não sei contar as horas Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor O que é que fazes? O que é que fazes? De sair para namorar Eu vou agora, não estou aqui Será que a chata me prepara o que é que faça esta noite Tem o soldados em meu mar De bailar no rio pela noite toda Agora, como é que? Ai, 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 ai Há tu beijo e não sei pra estar a hora Ai, 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 ai A primeira mudada morrer nos teus braços Ai, ai, amor, o que é que falas? O que é que faço? Responda uma vez, por favor O que é que faço? Responda uma vez, por favor O que é que faço? Responda uma vez, por favor O que é que faço? Responda uma vez, por favor O que é que faço? Responda uma vez, por favor É cinco euros, três. Ai, um sábio está incluindo Jopskis. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Troca, troca, rápido Troca, troca Troca, troca Ora é assim pessoal, vocês estão aí muito bem Agora vamos fazer igual, mas mais rápido Está bem? Vá! Troca, troca 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 Tchau, tchau, tchau!